Essa é a letra mais difícil do mundo Fazendo o barabere É a letra mais difícil fazendo o barabere Quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, eu fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer assim ó Barabarabara Barabarabara Só vocês, vai! Barabarabara Barabarabara Uh! E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, eu vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente Barabarabara Berê 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 Barabarabara Berê 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 Barabarabara Berê 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 Berabarabara